Fala aí galera, quer conhecer um pouco mais esse caminho sinistro? Caraca mano, aqui é muito sinistro, dá até medo de ficar aqui Pra você ter ideia, bicicleta, fica em pé sozinha mano, sozinha, olha isso Tem nada segurando mano, olha Olha a bicicleta, tem nada, nada, nada segurando, olha os pedais Tá um show, cara Que caminho sinistro irmão Quer conhecer? Acompanha aí galera Vê aí a chamada Sinistro Fala aí galera, bom dia Eu sou o Mélio Rabelo e esse é o mundo motobike Hoje eu fiz um vídeo, né, vindo até que vai na hora das garças Eu cheguei aqui, tudo iria voltar Mas olha só o que que eu tô olhando pra cá Uma trilha, cara Você acha que eu vou aguentar, não saber onde vai dar essa trilha e como que ela é? Não vou Então vamos gravar nela, vamos ver o que que nos espera Se você quer saber se vale a pena vir até aqui pra tá fazendo essa trilha ou não Tô em Balneário das Garças na praia Final aqui, ó, tudo mudo Tô aqui na praia, acabou, a estradazinha vem por aqui, ó Só mostrar pra vocês Termina aqui e eu vou pra entrar aquela trilha lá, beleza? Desde já galera, compartilha nossos vídeos, inscreva-se no canal E deixa eu chegar a mil inscritos E não esquece Esse é o Mundo Motobike e o Sumelio Rabelo Seria melhor Sumelio Rabelo E esse Esse é o Mundo Motobike Tamo junto, valeu Vamos lá galera, só que a tradicional pergunta é isso aí pra qualquer pedal Botou já seu capacete, seu óculos, sua luva, tá com sua caramaiola cheia? Então vamo embora galera, vamo junto, vamo nessa, valeu Vamo galera, vamos embora, até a próxima Na casa Vamo nessa 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 Vamo nessa